Música Cheguei, chegaste, vinhas fatigada E triste, e triste e fatigado eu vinha Tinhas a alma de sonhos povoada E a alma de sonhos povoada eu tinha E paramos de súbito na estrada Da vida, longos anos presa a minha A tua mão, a vista deslumbrada Tive da luz que teu olhar continha Hoje segues de novo, na partida Nem o pranto os teus olhos umedece Nem te comove a dor da despedida E eu, solitário, volto a face e tremo Vendo teu vulto que desaparece Na extrema curva do caminho extremo Esse é um poema do Olavo Bilac Que representa, então, um momento Dessa aula, um momento importante Dessa aula, que vai se tratar sobre O poema, exatamente o poema ou a poesia No final do século XIX E no início do século XX O Olavo Bilac é uma figura muito importante Do parnasianismo E o parnasianismo, então, seria essa estética A primeira estética, né? Que vem depois do romantismo Que vai dar conta da poesia Numa reação, digamos assim, aos românticos É importante a gente pensar O que tinha antes no romantismo, né? A gente tinha no romantismo Aquelas três fases que a gente estudou Então, primeiro, a gente tinha aquela fase indianista Do Gonçalves Dias, do Gonçalves de Magalhães A segunda fase, que era a fase ultra-romântica A gente tinha também a terceira fase Chamada Condoreiro, Abolicionista Com a poesia do Castro Alves Todos esses ideais, esses ideais românticos Que tinha no romantismo Ele vai ser, de alguma forma, negado Pelo parnasianismo Que vai ser toda uma estética Muito mais ligada à forma Muito mais ligada à tradição greco-latina E a temas que são atemporais, digamos assim Universais Como é o caso desse poema que fala sobre o amor Que fala sobre o fim de um amor O Larvilac, então, é um dos grandes nomes Que se destacam no parnasianismo Junto dele a gente tem as figuras Do Alberto de Oliveira Também temos o Raimundo Correia E hoje, com os estudos que a gente tem desenvolvido A gente vai chegar à ideia De que existiam mais pessoas escrevendo Nesse contexto Inclusive algumas mulheres Como a Francisca Júlia e a Alta de Souza A Francisca Júlia é uma grande sonetista Uma grande escritora Uma grande poetisa parnasiana E ela tem uma grande importância Dentro da literatura dessa época Que a gente ainda está por descobrir Então é interessante a gente estudar a poesia Dentro de uma época específica E por isso o recorte que a gente faz nessa disciplina É exatamente pensar quem estava escrevendo Que eram as pessoas que conseguiam escrever O que essas pessoas escreviam Então é muito interessante a gente ter mulheres Escrevendo poemas Então a gente vê que essas mulheres estão escrevendo poemas E elas eram publicadas E elas circulavam nesse meio intelectual Mas muitos espaços eram cortados para essas mulheres E hoje, com os estudos que a gente tem desenvolvido A gente tem chegado também a essa produção Então o Olavo Bilac é essa figura do parnazenismo Mas o parnazenismo está acontecendo Enquanto ainda tinham escritores românticos Poetas românticos escrevendo e publicando E também já tinham escritores simbolistas escrevendo O grande nome do simbolismo brasileiro É o Cruz e Souza Que é esse catarinense lá da Ilha do Desterro Negro Que muito foi se destacado na crítica E nos manuais de literatura Sobre a questão dele ser negro E sobre a ênfase que ele dava A metáforas que destacavam a simbologia do branco E tudo mais Que seria talvez uma forma de embranquecer Esse homem, esse poeta Hoje a gente vê que ele tinha uma grande Admiração pelos poetas franceses E que grande parte do que ele escreve vem dessa influência de lá Tentando adaptar para um cenário em que ele vivia aqui Esse cenário de extremo preconceito De extremo abandono por conta do país Do estado Principalmente nos países do sul Então a gente tem ali No final do século XIX Acontecendo ao mesmo tempo O romantismo Alguns poetas ainda escrevendo dentro dessa estética O parnazenismo do Olavo Bilac E da Francisca Júlia E ainda o simbolismo do Cruz e Souza E do Alfonso de Guimarães Nesse entremeio Entre o final do século XIX e início do século XX Vamos surgir outras vozes E eu gostaria de destacar um Que eu acho muito importante que a gente conheça Que é esse paraibano O Augusto dos Anjos Ele tem um livro único Ele morreu muito cedo E ele escreve esse livro Então que se chama Eu e outras poesias E aí Pela leitura do poema Vocês vão destacar que já há uma mudança Naquilo que era considerado poesia Naquilo que era considerado tema Próprio da poesia E o poema se chama Psicologia de um Vencido Eu, filho do carbono e do almoníaco Monstro da escuridão e rutilância Sofro desde a epigênesis da infância A influência amar dos signos do zodíaco Profundissimamente hipocondríaco Este ambiente me causa repugnância Sobe minha boca Uma ânsia Análoga à ânsia Que se escapa da boca de um cardíaco Já o verme Este operário das ruínas Que o sangue podre das carnificinas come E a vida em geral declara guerra Anda a espreitar meus olhos para arroê-los E há de deixar-me apenas os cabelos Na frialdade inorgânica da terra Então é muito importante Quando a gente pensa na poesia brasileira No final do século XIX Início do século XX A gente destacar a figura desse cara Que está escrevendo sobre temáticas Que eram consideradas apoéticas, inclusive Como não só a questão da morte Mas a questão fisiológica da morte A transformação dos corpos em terra de novo O fato da gente se transformar em adubo A gente ser comida de verme Que também vai aparecer lá no Machado de Assis Do Memórias Póstumas de Brás Cubas Então é muito interessante esses temas É como se as máscaras sociais estivessem a ponto de cair E a ideia é que a gente precisa ver as pessoas Como elas são de fato Todos nós somos seres humanos Que vamos em algum momento virar com vinda de verme E essa então é a aula Foi a aula sobre poesia brasileira No final do século XIX Início do século XX E a gente apresentou alguns poetas Que são bem importantes da gente conhecer Bem importantes inclusive da gente Se deliciar ao ler esses poemas E entender um pouquinho mais também Da formação do sistema literário brasileiro E do próprio sentimento nacional Por assim dizer Música 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 Música